Hoje, 10 anos após, a rua continua sendo nós Aos 26, de mão em mão, quantos mil CD vendidos Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Rashid Eu tô aqui acompanhado da minha fonoaudióloga, Ana Terra E a gente vai passar pra vocês um pouquinho De algumas técnicas, algumas dicas e uns conselhos Sobre como cuidar da sua voz, certo? Você que é rapper, MC ou cantor em geral, não importa Vem com nós e espero que goste do vídeo O jeito como eu vim parar aqui na sala da Ana Terra Foi muito curioso, na real, engraçado até, né? Foi por causa de um grande parceiro crioulo Salve, crioulo! E ele já é atendido pela Ana há um bom tempo E um dia eu cheguei e tava na casa dele e tal Na época a gente tava fazendo uma música junto pro disco novo E eu falei, pô, crioulo, vou começar a fazer aula de canto, cara Eu sei que você canta e tal Ele, é mesmo? Que bacana! Pera aí, vou te apresentar uma pessoa Só que eu já tinha marcado como a outra professora E aí ele ligou pra Ana Aí a primeira parada que ela falou pra mim foi Rashid, você fala errado Eu falei, putz, mano Passei 28 anos da vida falando assim E agora eu descubro que eu falo errado, mano Tá me arrastando Já caiu, minha autoestima foi lá no chão Aí ela, não, mas é outra coisa Porque você apoia muito a voz na sua garganta Quando você fala e tal E aí eu comecei a ver Certas observações e certos detalhes Que já poderiam fazer muita diferença Na minha carreira E fizeram realmente E também na minha vida, na real, né? Um exemplo dessa clara evolução E mudança também Acho que foi a versão da música do Milton Nascimento Que a gente fez Tudo que você podia ser Quando eu aceitei fazer essa música aí Eu tava começando as sessões com a Ana E eu botava uma fé em você, Ana Eu botava uma fé que eu ia conseguir cantar Mas foi um desafio mesmo Eu fiquei com medo No dia de gravar foi meio tenso Porque eu encaixei algumas rimas ali Que não tem na versão original Mas eu não só rimo Eu canto também Então tem notas Tem coisas muito difíceis pra mim Que pra um cara que canta há muitos anos Pode ser muito fácil Pode ser simples, não sei Mas pro Rashid foi difícil Porque eu não cantava E além do lance técnico Eu ainda tinha a barreira psicológica, entendeu? Como eu falei Foram 28 anos acostumado com a forma Vários anos fazendo rima Fazendo rap Então eu tinha que ultrapassar a barreira técnica De aprender a cantar E ainda tinha que ultrapassar a barreira psicológica De aceitar que eu estava cantando, tá ligado? Existem alguns cuidados vocais Que são bem interessantes Pra todos os tipos de pessoas Principalmente profissionais da voz Como por exemplo Evitar abusos vocais Que são gritar Falar muito alto Falar muito rápido Falar constantemente Em meio a ruído Competir com o ruído externo Bebidas alcoólicas É interessante evitar Porque elas recepam o trato vocal E tem uma reação anestésica O que pode prejudicar O uso correto da voz Cigarros Drogas Ou coisas que tenham fumaça São substâncias que agridem diretamente a prega vocal Que é a famosa corda vocal Então isso prejudica bastante a saúde da voz Sussurrar Não é interessante fazer A gente tem a sensação de que Sério? Eu vou lá mais baixinho Eu estou preservando Eu estou economizando voz E na verdade Isso é prejudicial à voz Uma coisa bem legal pra cantores Inclusive pros MCs Não usar roupas desconfortáveis Na hora do show Então Uma roupa mais larguinha Pra as meninas Evitar um pouco mais o salto Ter um sapato que Você Tem o pé mais Firme no chão É importante Nada que aperte o pescoço A cintura Ou o tórax Café em excesso Não é muito bom Então a gente tenta evitar Nos dias de show Tudo isso que eu estou dizendo Não é pra você cortar da sua vida Por exemplo, o chocolate O café São leite São coisas que deixam a saliva mais grossa E dificultam a adicção E consequentemente Dificultam a produção da voz E o que é bom? Manter a hidratação Então a hidratação direta da voz É inalação E a gente sempre indica inalação com água Ou com soro fisiológico Sem nenhuma medicação Não pode E a hidratação indireta É tomar água Então você hidrata o corpo todo E isso consequentemente hidrata as pregas vocais É o mito dizer Que chá de gengibre Mastigar gengibre Chá de romã É bom pra voz Nada é bom pra voz Que não seja água Hidratação E exercícios Treinamento vocal A voz é produzida pela ação do ar Com a musculatura funcionando Então o músculo tem que ter tônus Tem que estar funcionando bem Tem que ter mobilidade Pra isso O ideal é que você procure um profissional Por quê? Os exercícios são direcionados Pro seu tipo de anatomia Pro seu tipo de rosto Pro seu tipo de voz Pro seu tipo de dificuldade A gente direciona os exercícios Pro seu sonho Qual que é o seu objetivo Eu quero chegar nisso Nisso Uma dica preciosa Pra MC E pra cantor em geral É aquecer e desaquecer a voz Pro MC é bem importante Trabalhar a respiração No aquecimento vocal Porque ele Tem frases muito longas Ele tem que saber administrar Esse ar Quanto que solta Quanto que não solta E depois do show Uma coisa que é até legal Os fãs saberem Que o cantor Ele não sai direto Pra cumprimentar Pra autografar Porque ele tem que Desaquecer a voz Essa é uma cultura Que a gente está criando Agora na cena do rap De aquecer e desaquecer a voz Ambas as coisas São muito importantes Porque garantem a saúde vocal A longevidade vocal do cantor Antes Um show de uma hora e meia Por exemplo Quando o show Estava se aproximando De uma hora A minha voz Já estava começando a falhar Entendeu As últimas músicas Já eram meio gritadas Assim O Chico Que é o nosso técnico de som Chegava no meio do show Ele já tinha que começar A aumentar de novo Já começava aquela coisa Eu olho pra ele Ele olha pra mim Pergunta se está tudo bem Manda aumentar Nos últimos shows agora Principalmente esse ano Até aqui De 2016 Todos os shows Eu saí do show Tranquilão Como se nada Tivesse acontecido Vamos aí Tem mais show Tem mais show Manda mais show Manda mais show Que os fãs Que possam entender Que essa voz Realmente possa ser ouvida Eu falo no meu trabalho Que eu gosto de dar voz Pra quem tem o que falar Eu emissio É um cara que tem o que falar E o mundo precisa ouvir É isso aí família Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Curte aí Certo? Compartilha Assina o canal aí também Música Fácil Tamo junto De verdade Se você quiser conhecer mais Sobre o meu trabalho Ou o trabalho da Ana Você pode acessar os links Que vão estar aí embaixo Certo? E muito obrigado Por acompanhar a gente aí Espero que tenham gostado Foco na missão Valeu E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado